Salve família aqui do canal Poupetes Esportes Galera para este sábado dia 31 de julho de 2021 Selecionei 15 jogos para estar passando para vocês Também selecionei 3 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebras Também gostaria de pedir para vocês Deixarem muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí, deixando apenas o gostei, não custa nada E sem muita enrolação Vamos partir agora com os palpites deste sábado, beleza? A gente começa lá pelo Brasileirão Série A Jogo entre São Paulo contra Palmeiras Esse jogo começa às 7 horas da noite Confronto que eu vou investir em gols, galera Por quê? Eu observei que sempre quando essas duas equipes se enfrentam Há promessa de poucos gols Os últimos 5 jogos ali do São Paulo contra o Palmeiras Todos os últimos 5 bateu o abaixo de 12 gols e meio E são dois times que não vem fazendo jogos com muitos gols Como vocês observam Por conta disso, foi de melhor opção o jogo abaixo de 12 gols e meio Pagando ali 1.57 Opção mais arriscada, dupla chance para o time do Palmeiras Pagando ali 1.40 Já que o time do Palmeiras está em uma sequência melhor do que a do São Paulo O time vem ali de 5 vitórias consecutivas E um possível placar exato para o confronto 1x0 para o time do Palmeiras Beleza? Pulamos agora para Cuiabá contra Internacional Esse jogo começa 8 horas da noite Lembrando que o Internacional joga em casa E o Internacional está em uma sequência muito ruim O time vem ali de 3 empatos, 1 vitória e 1 derrota O time do Cuiabá vem de 2 empatos, 2 vitórias e 1 derrota Eu acredito galera, na vitória do Internacional Beleza? O Internacional não tem jogado lá aquele futebol de alto nível Porém o time do Internacional tem um melhor time E acredito que vença o time do Cuiabá Então a dica aqui vai ser o que? Internacional para vencer casa Pagando ali 1.65 Opção mais arriscada Jogo de ambas equipes marca Pagando 2.25 E um possível placar exato 2x1 para o time do Internacional Beleza? Pulamos agora para o Brasileirão Série B Jogo entre Guarani contra Vila Nova Esse jogo começa 11 horas da manhã O time do Guarani vem de 3 vitórias, 1 empato e 1 derrota O time do Vila Nova vem de 2 empatos, 2 derrotas e apenas 1 vitória O Guarani nos últimos 5 jogos que fez em casa Ele perdeu apenas 1 jogo E o time do Vila Nova fora de casa tem 3 derrotas e 2 vitórias Na classificação o Guarani é o 6º colocado E o time do Vila Nova é o 14º colocado E eu vou investir no time do Guarani aqui nesse confronto galera Porque o Guarani está fazendo uma boa campanha nessa Série B Jogando bem demais E principalmente jogando em casa Como vocês observam E por conta disso Melhor opção aqui Guarani para vencer casa Pagando ali 1.75 Opção mais arriscada Jogo abaixo de 12 gols e meio Pagando 1.54 E um possível placar exato 1x0 para o time do Guarani Beleza? Pulamos agora para os Jogos Olímpicos Espanha contra Costa do Marfim Esse jogo começa às 5 horas da manhã Confronto galera Que a seleção espanhola é a favorita para vencer o confronto Tá certo que é uma seleção que andou tropeçando demais Mas é uma seleção de muita qualidade Porque tem ali o Yazabal que joga lá na Real Sociedade Tem também ali o Miquel Merino Muito bom jogador Tem o Pedro que joga lá no Barcelona Enfim é uma seleção muito superior tecnicamente E acredito na vitória da seleção da Espanha Aqui nesse confronto Então a dica aqui é o que? Espanha para vencer casa Pagando 1.50 Opção mais arriscada Jogo acima de 12 gols asiáticos Pagando ali 1.53 E um possível placar exato 3x0 para a Espanha Beleza? Pulamos agora para Brasil contra Egito Esse jogo começa às 7 horas da manhã A seleção do Brasil galera Nesse confronto é a favorita Porque é uma seleção que vem em uma ótima sequência Como vocês observam A seleção do Brasil tem ali 2 empates e 3 vitórias A seleção do Egito vem oscilando bastante E é uma seleção muito inferior tecnicamente A seleção do Brasil tem ali Henrique e Charles estão jogando muito Tem ali também Matheus Cunha Tem Antony também que joga demais E a melhor opção galera Vai ser o que? Brasil para vencer casa Pagando ali 1.54 Opção mais arriscada Jogo acima de 12 gols e meio Que nesse exato momento Está pagando ali 1.72 E um possível placar exato 3x0 para a seleção do Brasil Beleza? Pulamos agora para a Argentina Liga profissional Jogo entre Colón contra Godoy Cruz Esse jogo começa 1h30 da tarde O time do Colón galera Nesse confronto leva uma certa vantagem Porque o time do Colón jogando em casa Dos últimos 5 jogos que fez Ele perdeu apenas 1 jogo Como vocês observam E se a gente for ver aqui Os últimos 5 confrontos do Colón Contra esse time do Godoy Cruz O time do Colón jogando em casa São 3 vitórias para o time do Colón E 2 partidas terminam empatadas Ou seja, o time do Colón tem um bom retrospecto Jogando em casa Contra esse time do Godoy Cruz E na classificação O Godoy Cruz é o 7º colocado E o time do Colón é o 16º O time do Colón precisa muito dessa vitória Para tentar ali encostar no G9 Então melhor opção Colón para vencer casa Paga no ponto 70 Opção mais arriscada Jogo abaixo De 12 gols e meio Paga no ponto 80 E um possível placar exato Vai ser 1x0 Para o time do Colón Beleza? Pulamos agora para Lanús Contra a União Santa Fé Esse jogo começa Às 13h45 da tarde O time do Lanús Vem de 3 vitórias 1 empate e 1 derrota O time do União Santa Fé Vem de 4 jogos Que não sabe o que é vencer Está em uma péssima sequência Como vocês observam Na classificação O Lanús é o 4º colocado E o time do União Santa Fé Está ali ocupando A última posição E por conta disso Vou de melhor opção Aqui o que? Lanús para vencer casa Paga no 2.10 Opção mais arriscada Jogo abaixo De 12 gols e meio Paga na linha 1.66 E um possível placar exato 2x0 Para o time do Lanús Beleza? Pulamos agora Para Racing Club Contra Sarmiento Dunes Esse jogo começa Às 6 horas da noite O time do Racing Club Tem 3 empates 1 derrota e 1 vitória O time do Sarmiento Dune Vem de 3 derrotas E 2 vitórias Na classificação O time do Racing Club É o 9º colocado E o time do Sarmiento Dune Está ocupando A 21ª colocação Galera O time do Racing Club É o favorito Está certo Que é um time Que vem tropeçando demais Mas é um time Muito superior Tecnicamente E joga em casa Então acredito Nessa vitória Do time do Racing Club Por conta disso Vou de melhor Opção Racing Club Para vencer casa Paga na linha 1.61 Opção mais arriscada Jogo acima De 1 gol e meio Paga no ponto 50 E um possível placar exato 1x0 Para o time do Racing Club Beleza Pulamos agora Para Platense Contra Independiente Esse jogo começa 8h15 da noite O time do Platense Vem de 3 derrotas 1 empate E 1 vitória O time do Independiente Vem ali De 2 empates 2 vitórias consecutivas E 1 derrota O time do Independiente Vem ali De 4 jogos Que não perde Está em uma ótima sequência E na classificação O Independiente É o segundo colocado E o time do Platense É o vice lanterna Da competição E mesmo jogando Fora de casa Eu acredito Galera Que o time do Independiente Não perca o confronto Beleza Então a dica aqui Vai ser o que Independiente Para vencer fora Paga no ponto 95 Opção mais arriscada Jogo acima De 1 gol e meio Paga no ponto 44 E um possível placar exato 2x1 Para o time do Independiente Beleza Pulamos agora Para Colômbia Primeira A Abertura Abertura não galera Encerramento Perdão Jogo entre Tolima Contra Petroleira O time do Tolima Vem de 3 vitórias 1 empate E 1 derrota O time do Petroleira Vem ali 2 empates 2 vitórias consecutivas E 1 derrota Nos últimos 5 confrontos Só deu o time do Tolima Com 4 vitórias E 1 partida Terminou empatada Só nos resta Fazer o que Seguir o bom retrospecto O time do Tolima Muito forte Jogando em casa E acredito que devem ser o confronto Então melhor opção Tolima Para vencer casa Pagando ali 1.50 Opção mais arriscada Jogo abaixo De 12 gols e meio Pagando ponto 60 E 1 possível placar exato 2 a 0 Para o time do Tolima Beleza? Pulamos agora Para o Equador Liga Pro Jogo entre Técnico universitário Contra Barcelona De Guayaquil Esse jogo começa Às 9 horas da noite O time do Barcelona De Guayaquil Nesse confronto É o favorito Porque o time Do técnico universitário Vem de uma sequência Muito ruim Vem de 3 derrotas E 2 empates Diferente do time Do Barcelona De Guayaquil Que já soma ali 3 vitórias consecutivas E é um time Muito melhor Tecnicamente E por conta disso A dica aqui Nesse confronto É Barcelona De Guayaquil Para vencer fora Pagando ali 1.66 Opção mais arriscada Jogo acima De 12 gols e meio Pagando ali 1.85 E um possível placar exato Vai ser 2 a 1 Para o time do Barcelona De Guayaquil Beleza? Pulamos agora Para a Liga MLS Lá dos Estados Unidos Jogo entre Seattle Contra San José Esse jogo Começa Às 6 horas Da noite Confronto galera Que o time do Seattle É o favorito Mas como eu venho Falando aqui sempre Eu não confio mais Nessa Liga dos Estados Unidos O time do Seattle É muito superior Tecnicamente E é Só que Está tropeçando muito Como vocês observam E eu observei galera Que essa Liga dos Estados Unidos É uma Liga muito boa Para a gente investir em gols Os times lá Não economizam em marcar gols Sempre faz jogos aí Movimentados em gols Então só nos resta fazer o que? Seguir o bom retrospecto Melhor opção aqui galera Vai ser jogo acima De 12 gols e meio Que nesse exato momento Está pagando ponto 70 E a opção mais arriscada Quem quiser se arriscar Vai de Seattle Para vencer casa Pagando ponto 61 E um possível placar exato 3 a 0 Para o time do Seattle Beleza? Pulamos agora Para Sporting Kansas City Contra a FC Dallas Esse jogo começa Às 9h30 da noite O time do Sporting Kansas City Vem em uma ótima sequência O time tem ali 4 vitórias e 1 empate Jogando em casa O time do Sporting Kansas City É muito forte O time tem 3 vitórias e 2 empates Mas Eu não confio galera Não sei porque Eu não confio mais Nesses times Dos Estados Unidos Beleza? E uma coisa Que me chamou Muito a atenção É que no confronto direto Entre essas duas equipes O Dallas Venceu 4 E uma partida Terminou empatada Então mesmo O time do Sporting Kansas City Vindo em uma fase Muito boa É um jogo Que a gente Não deve confiar Então a dica Nesse confronto É o que? Jogo acima De 12 gols e meio Que nesse exato momento Tá pagando 0.57 Opção mais arriscada Quem tiver coragem E quiser se arriscar Vai de Sporting Kansas City Pra vencer casa Pagando 0.50 E um possível Placar exato 2 a 1 Pro time do Sporting Kansas City Beleza? Pulamos agora Para a França Liga 2 Jogo entre Paris FC Contra Dunkerque Esse jogo Começa 2 horas da tarde O time do Paris FC Que nesse confronto Leva uma certa vantagem Porque o time do Dunkerque Como vocês observam Tá numa boa sequência Tá Só que jogando Fora de casa O time não vem Jogando bem Né? Os últimos 5 jogos Do Dunkerque Fora de casa Tem 2 empates 2 derrotas E apenas 1 vitória Né? E o time do Paris FC Além de ser melhor Tecnicamente Ele em casa É muito forte Né? Os últimos 5 jogos Ali Do Paris FC Jogando em casa O time conseguiu 4 vitórias E um empate Né? Então a dica Nesse confronto Vai ser o que? Paris FC Para vencer casa Paga no ponto 61 Opção mais arriscada Jogo acima De um gol e meio Paga no ponto 36 E um possível Placar exato 2 a 0 Para o time do Paris FC Beleza? Para finalizar agora Lá no Paraguai Primeira divisão Encerramento Jogo entre Libertade Contra Sol de América Esse jogo começa 8h30 da noite O time do Libertade Vem de 2 empates 2 vitórias E 1 derrota O time do Sol de América Vem de 2 derrotas 1 empate E 2 vitórias Na classificação O Sol de América É o quarto colocado E o time do Libertade Tá ocupando A sétima posição Galera O time do Libertade Andou tropeçando Em alguns jogos Né? Como vocês observam Só que o time Galera Do Libertade É um dos melhores times Lá do Paraguai Né? Um time aí Que sempre tá brigando Por uma vaga Na Libertadores Né? E creio eu galera Que o Libertade Jogando em casa Ele não perca o confronto Beleza? Então a dica aqui Vai ser o que? Libertade Para vencer casa Paga no ponto 40 Opção mais arriscada Jogo acima De 12 gols e meio Paga no ponto 80 E um possível placar exato 3x0 Para o time do Libertade Beleza? E é isso Galera Os palpites Foram esses E vamos agora Para as possíveis zebras Beleza? Vamos agora Com as possíveis zebras Galera Que eu selecionei Para vocês A primeira Lá pelo Brasileirão Série A O time do Grêmio Para surpreender O time do Red Bull O Bragantino Pagando 4.33 Como vocês observam O time do Grêmio Começou a jogar bem E por que não O time do Grêmio Não surpreender Pagando bem demais Pagando ali 4.33 É uma ótima zebra Próxima zebra Para surpreender Não vem jogando tão mal E o time do Derrick City Está em uma péssima sequência Por que não O time do Longford Não surpreender Pagando 4.33 É uma ótima zebra Também Beleza? E um aviso Muito importante Família Não vão investir Alto nessas zebras Que o índice de acerto É muito Mas muito baixo Beleza? E é isso As zebras foram essas E vamos agora Para os bilhetes Prontos Beleza? Primeiro bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa dupla Da manhã Que eu estou Bastante confiante Que tem aí A seleção da Espanha Pelos Jogos Olímpicos Para vencer casa Pagando 0.50 E a seleção brasileira Também pelos Jogos Olímpicos Para vencer Jogando casa Pagando 0.44 Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Neste sábado Beleza? E é isso O primeiro bilhete pronto Foi esse E vamos agora Para o segundo bilhete pronto Beleza? Segundo bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi mais uma dupla Que tem aí O time do Racing Club Para vencer casa Pagando 0.62 E o time do Internacional Para vencer casa Pagando 0.65 Beleza? Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Neste sábado Beleza? E é isso O segundo bilhete pronto Foi esse E vamos agora Para o terceiro E o último bilhete pronto Beleza? Terceiro E o último bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi mais uma dupla Que tem aí Simples É só vocês Não investirem Beleza? E é isso O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês Tenham gostado Você que está assistindo O vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Beleza? Ativa aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal Beleza? E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui Fiquem todos com Deus